Aos locutores do Brasil, ai menino continua, ai o homem do celular cantando o brega agora Só pra galera rachar, eita é hoje, é hoje Atenda a mim, meu amigo locutor Toque no rádio, oh yes, essa canção pro meu amor Não, 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 atenda a mim, meu amigo locutor Toque no rádio, oh yes, uma canção pro meu amor Não me identifique, mas lê minha carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade, oh 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 É de te amar 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 Não me identifique, mas lê minha carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade, oh 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 É de te amar Eu digo é É de te amar 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 É de te amar